Amiguinhos, amiguinhas, eu sou apenas mais um corredor entre tantos corredores e corredoras que perdeu completamente o seu condicionamento físico durante esse rebuliço causado no mundo nos últimos meses. Hoje, desafiado pelo meu mestre, eu vou tentar correr 10km, distância que eu não percorro correndo desde 1º de março. Você tem noção? Faz 5 meses, estamos no mês 8, é muita coisa, não me sinto preparado se é isso que você quer saber, mas estou minimamente buscando progredir e é isso que nós vamos tentar hoje, correr 10km sem parar, desafiado pelo mestre Lu e vamos tentar arrancar dinheiro do mestre Lu. É, depois da vinheta, confere e entende essa história. Amiguinhos, amiguinhas, não é inscrito no canal Corredores ainda não? Clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, tá bom? Muitas, muitas historietas como essa aqui você vai acompanhar nesse canal, além de um conteúdo muito farto em matéria de corrida, tá bom? Então clica em inscrever-se, ativa o sininho, compartilha os vídeos, dá like, todo esse pacote da maldade aí que a gente pede pra você. E nas descrições de todos os nossos vídeos tem cupons de desconto pra você pagar mais barato em produtos legais dos nossos parceiros, tá bom? Agora vamos falar de desafio, desafio do 10k. Ai, dia infernal. Último dia de agosto. Acaba hoje a meia-noite o meu prazo pra fazer esses 10k. Não dá mais pra fugir. Amiguinhos, amiguinhas, era um dia comum, era um dia qualquer, até que o mestre Lu soltou este desafio num vídeo. Então tio Maicon, ó, estou com o meu cartão de crédito na mão aqui, meu cartão de crédito na mão, tá? E eu desafio você tio Maicon, ó, te deixo usar ele em uma compra de um site. Olha só, hein? Tudo bem, tá furado o meu cartão de crédito. Tá indo de frente tio Maicon. Mas tá lançado o desafio se você cumprir com 10km até o final desse mês, hein? O que você acha? E pra falar a verdade, parecia longe, parecia folgado, a final 10k, eu, de outrora, de tantas glórias, o ano passado, gente, corri 90km, corri 100km, era uma festa, eu tava bombando, eu tava a última Coca-Cola do deserto ano passado, eu tava demais, tava voando. Só que mudou, mudou, 2020 veio com esse pacote da desgraça, entendeu? E eu perdi completamente, muitas mudanças na vida, muitas mudanças no mundo, e o meu condicionamento foi-se embora. Foram meses sem treinar. A última vez que eu corri 10km ou mais foi no dia 1º de março, quando eu fiz um treino de 21km. Tá lá no meu estrava. E depois disso, foram treinos medíocres, treinos venosos, treinos que não são nem a sombra de outrora, do meu rendimento de outrora. Mas assim como vocês, aí, tantas pessoas em casa estão tentando recomeçar. A vida é um recomeço. E pra isso, eu escolhi esse emblemático local, local onde eu comecei a treinar, o Parque das Águas aqui em Sonocaba, ciclovia, e hoje vou treinar. Neste, nesta pequeno ciclo de treinamento que eu fiz pra esses 10k aí, eu cheguei a 7km no máximo, penoso, sempre penoso, sempre morrendo. Então, 10k realmente é um desafio, não sei se sai pra ajudar ainda. Eu tive um dia muito desgastante no serviço, mas só fazendo pra saber, não é? Eu sou teimoso, vocês sabem já pela história desse canal, então vamos tentar, ué. Então vamos fazer esse negócio e vamos pegar esse cartão do Mestre Lu, que eu quero muir ele na internet, tá bom? Então vamos começar, gente, que tá caindo, a temperatura tá agradável, o dia foi bonito, foi quente, e é isso. Ai, meu Deus, 10k é muito, é muito, se tornou muito. Eu achei muito legal que as pessoas, nos comentários, estavam falando, poxa, tio Maico, que legal que por um lado, como a gente tem que ver o lado positivo em tudo, isso acabou aproximando nós de novo. O senhor que tava aí com objetivos grandes, sempre metido a correr maratona, tava se desafiando em ultras maratonas, agora veja só que ironia, sofrendo pra completar 10k. Essa é a vida de corredor, a gente progride, a gente regride, a gente recomeça, ergue a cabeça, levanta a bueira e dá a volta por cima. Vamos, vamos, porque vocês estão percebendo, eu estou adrenalizado. Eu gosto, eu gosto de desafios. É isso que move a vida, é isso que me faz treinar, e é isso que me faz gostar de correr. É ser desafiado e me desafiar. Ai, ai, vamos, vamos. Bora? Ihuuu, bora! Lembrando que eu faço aquele esquema, né, quando não tem ninguém, eu tiro a máscara, ponho no pulso e tal, quando eu vou cruzar alguém, eu ponho a máscara, como é o caso de agora, ó. Vou cruzar um ciclista, fico com a máscara, ou se não, baixo no queixo, faço alguma coisa. É o modo que eu estou conseguindo fazer o tempo todo com a máscara, fica difícil, é complicado pra mim. Então agora, por exemplo, ó, ciclovia deserta, baixo aqui, e vamos. Ah, eu já estou com 140 metros, e eu estou achando que vai dar, Brasil. Existe uma luz no fim do túnel. 5K, só voltar. Bora! 7,5. Falta um, já foram 3 quartos, né? Inacreditava minha vontade de parar. Caraca, que vontade de andar. Falta um, vai sair, mestre Lu, prepara o cartão, mestre Lu. 20, 10, foi. 10, caralho. Uhul. Na luta, mas saiu. No forceps, no saca-rolha, mas saiu, amiguinhos, amiguinhas. 56 minutos e 36. Pouquinho mais rápido do que minha primeira prova de 10K. Eu já tinha várias provas de 5K. Fui correr uma, um 10K, circuito das estações, no Pacaembu. Foi 57, alguma coisa naquele dia. Minha estreia. Você vê que a gente está realmente muito perto de voltar às origens. Mas é assim, um tijolinho por vez, do mesmo jeito que eu sempre falei, amiguinhos, amiguinhas. Que você não deve se comparar aos coleguinhas, às coleguinhas de assessoria, de Instagram. Porque isso pode te frustrar. Você também vai se frustrar, meu querido, minha querida. Se você se comparar com a Joana pré-quarentena, com o Francisco pré-pandemia, com o Joaquim antes do isolamento. Mudou e recomeçou. O mundo deu um reset. E a sua corrida também. Mas o que importa é que nós vamos perseverar, como sempre fazemos. E o que importa mesmo é que Mestre Lu... Mestre Lu, prepara o cartão que eu vou lhe usar. Mas vocês vão ver eu usar. Vai ser agora. Vamos! Chegou a hora, meu querido. Chegou a hora. Dá o precioso. Dá o precioso aí, meu senhor. Perdeu, perdeu, filho. Ele tá com um furo aqui, ó. Tá com um furo. Ai, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Ah, isso aqui tá legal, hein? Tá legal. Tá de sacanagem. Eu escolho, campeão. Não era pra... Perdeu. Ganhei na bola? Tá. Ganhei na bola? Não, mas isso não. Roubei? Não, mas isso não. Esse não... Eu compro o que eu quiser. Uma compra no cartão. Não tinha asterisco nem letra miúda. Mas, ó... Eu quero isso aqui, Luciano. Obrigado, hein? Oi? Chegou? Tá bom. Tô indo. Ah, valeu a pena demais. A senhora, aquela pista é linda. Vamos ver o filminho. E depois nós vamos... Passear. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti